Bem-vindos a mais um vídeo do... É hoje que os meus lábios morrem, ou será que não? Porque pra quem tem o lábio mais seco do que o deserto do Saara e precisa dormir com 3kg de Bepantol todas as noites nos lábios geralmente quando um batom promete durar 1 milhão de horas eu saio correndo na direção oposta porque significa que talvez ele seja seco demais pra minha boca e vai parecer que eu estou de areia Isso não me impede de voltar toda vez aqui no canal pra testar mais um batom que promete durar horas e horas e o batom da vez é o novo batom super tint da Candice Berenice que são esses aqui, eu tenho todas as cores e eles prometem uma bagatela de 16 horas na boca Então hoje eu vou botar à prova o novo produto da Candice Berenice porque a gente realmente já teve batom aqui que falou que dura 16 horas mas não durou batom que realmente durou 16 horas mas ressecou muito minha boca e eu não consigo ficar nem meia hora com ele quanto mais 16 horas e muitos batons também que prometem durar bastante e que foram confortáveis Daí hoje a gente vai testar se o da Candice Berenice não só dura 16 horas mas se fica bonito 16 horas na boca e se ele é confortável pra alguém que tem boca extremamente ressecada como eu Então vamos lá? Vamos lá então Toda pau Mas antes de começar esse vídeo eu queria que você se inscrevesse nesse canal se eu for novo por aqui hein Toda pau Eu tô falando tudo bom muito hoje Ai a blogueirinha tá entrando no meu cérebro Dá o seu like também nesse vídeo pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te entregar mais coisa parecida com a minha mais outros canais de outras blogueiras tão interessantes quanto eu Me siga nas redes sociais, é o primeiro link que tá na descrição A gente tá querendo chegar a 100k no Instagram Então o link do meu Instagram é o primeiro na descrição Me segue lá E vamos lá Eu tenho todas as cores desse batom da Candice Berenice E eu vou... Esse aqui, peraí É a cor nude tint Eu ainda não decidi qual que eu vou usar hoje Ai tem aquele cheirinho bafo de batons da Candice Berenice Vamos lá, vamos fazer o primeiro swatch Ai meu Deus Esse é o nude tint Que é um nude voltado pro rosado Bem diferente da cor da embalagem Não, na verdade não tão diferente Mas o batom é um pouco mais vivo O outro nude é esse aqui Que se chama... Ai meu Deus, os nomes Rosado tint Os nomes da Candice Berenice não tem cor na embalagem, dá pra ver? Ele é só em alto relevo Isso é horrível pra ler Que é uma arsala bem bonita Acho que eu vou usar essa cor hoje, ó E na vida real, as cores parecem muito mais vivas Esse aqui é o Marsala Tint Uuuuh, que cor bonita Marsala Tint É um vinho meio amarronzado Assim, um marrom avermelhado Ou um vermelho amarronzado O próximo é o Vermetint Na embalagem parece vinho E realmente é vinho É um vermelho mais sangue, assim, mais fechado E o Coral Tint Que é um laranjinha Também parece mais vivo na vida real Embora o nome seja tint Isso aqui não é um lip tint Pelo menos as vendedoras da Candice Berenice falaram que isso não é um lip tint Que ele é um batom líquido mate E é isso Eu vou usar... Qual cor eu vou usar, gente? Eu tô em dúvida entre essa aqui Ou essa aqui O Marsala ou o Rosado O batom vai fazer toda a diferença nesse look, né? A gente tá, tipo assim, naturalzinha, bafo Daí ou a gente usa um nude Ou a gente usa um... Esse aqui Acho que por motivos de ilustração no vídeo Eu vou usar o batom um pouco mais escuro Justamente pra gente ver se começar a sair Exatamente onde está saindo Então eu vou usar o Marsala Tint Que é esse aqui do meio, ó Uh... Olha Eu quis, tipo, não usar um lápis de boca Porque eu não queria que a fórmula do lápis de boca interferisse Na fórmula do batom Até pra ver também se o aplicador iria facilitar ou não Assim, ó Achei a dificuldade mediana E eu ainda preferiria ir com o lápis de boca E acertar a forma da minha boca Mas tá assim Eu não sei se isso seca, fica mate Ou se fica assim Ele tá um pouco grudado Então eu vou deixar ele secar um pouco Antes de começar a falar E aí eu volto Vou dar 5 minutos e eu volto Bom, 5 minutos se passaram Ele perdeu um pouco daquele efeito gloss Mas eu ainda acho que ele tá demorando bastante pra secar Ele ainda não secou completamente Ainda tá meio grudando, tipo Ó Ih Ele ainda tá transferindo um pouco Mas mesmo transferindo Ele continua bem opaco Na boca E aí eu não sei se ele é resistente à transferência Ou se ele dura 16 horas mesmo Eu nunca usei esse batom Eu não sei como é que tá acontecendo Mas enfim Eu vou continuar minha vida O primeiro teste das transferências Se viram que ele transferiu E todos os swatches que eu fiz na mão Saiu com o demaquilante Removedor desses paninhos da Ruby Rose mágico Que sai tudo O batom saiu completamente na minha mão E eu não precisei nem esfregar muito Então enfim Eu vou continuar minha vida Não sei se eu vou ficar exatamente com 16 horas Com esse batom na boca São 10h32 da manhã E aí eu vou ficar o máximo possível E a gente vai dando update durante o dia aqui Mas é isso Eu gostei muito dessa cor Ficou bem bonito O primeiro teste do batom de 16 horas É se ele vai sobreviver ao meu café da manhã Ah, na verdade é assim, ó Ele secou Ficou bem mate Ó Não tá mais brilhoso Mas eu tenho que dizer que ele demorou um pouquinho Ele demorou uns bons 20 minutos pra secar, ó Já não transfere mais Ah, peraí Primeiro teste Transferência Já não transfere mais Mô Teste do beijo Ó Não ficou nada na boca, ó Saiu na boca? Não Não Hum Agora sim a gente pode tomar café da manhã Meu povo Então O batom meio que saiu Eu não tenho muita sorte com esses batons de várias horas Ele não sobreviveu ao meu café da manhã Ó Não está intacto Ainda tem batom, lógico Mas não está intacto Daí eu fico na dúvida Porque tipo assim Sempre quando eu faço esse tipo de feedback As pessoas falam Mas É tipo assim Pra ficar 16 horas sem comer Sem beber Sem fazer nada Só com batom Porque se for assim Eu acho que não vale muito a pena Mas é isso Eu vou continuar meu dia Gente Cá entre nós Ah Eu não sei por que esses batons Que prometem durar 300 mil horas Nunca funcionam comigo Essa tour começou lá atrás Na Eudora Lembra que na Eudora lançou um batom que ardia a boca Que você passava ele Parecia álcool na boca Aí você passava um gloss em cima Aí depois dele um monte de marca lançou produto igual Desde lá Eu não sou muito fã desse tipo de batom Eu sinto que minha boca é muito ressecada pra eles E tipo assim Parece que eles viram areia na minha boca Sabe Porque assim Ficou de fase aqui Ele não transfere Dá pra ver? Ele ainda tá firme e forte Só que Sei lá Eu acho que minha boca é muito ressecada E vira farelinho Sabe Eu sinto que quando eu vou falando Passando a língua Comendo De vez em quando Eu sinto um farelinho Sabe Que é o batom esfarelando Eu acho que é porque minha boca é muito seca Pra esse tipo de batom Então a gente já tá na nossa hora Nove? Quase dez horas de batom, gente Não, na verdade é hora oito De oito a nove Se eu tivesse com o relógio do meu lado eu saberia Chegamos um pouco mais Se não estamos na metade Estamos um pouco mais na metade Das horas de luz que ele promete Mas não tá lindo não, sabe? Tá na minha boca Mas não tá perfeito Eu vou jantar agora E aí eu volto no final da janta Pra mostrar pra vocês como é que tá Lovatocido E aí, gente Batom pós Junto O que vocês acham? Então, meu veredito Por enquanto Tá mais ou menos A mesma coisa Não quero dar spoiler Do final do vídeo Mas Aqui ele continua Bem sequinho Mesmo depois da janta Ele não transfere Só que ele Sei lá Ele meio que esfarela Não sei se vai estar dando pra ver Não sei se é tipo Com a química do meu lábio Com a pele do meu lábio Eu não sei o que acontece É de confortabilidade Ele não é o batom mais seco Que eu já testei na minha vida Ele é um pouquinho seco Mas ele é bem confortável Até que eu consegui usar ele o dia todo Mas é justamente assim Ele vai esfarelando Vale dizer que como ele promete 16 horas Eu não retoquei Tá? Então Esse é o batom sem retoque Não sei nem se A segunda camada nele Daria certo Porque eu realmente Decidi não retocar É eu acho que a gente já tá preparada Pra um check up final né A gente já deu update suficiente Eu acho que eu já tenho uma ideia Então vamos para o que interessa Eu sei que nós estamos Com 16 horas redondinho De uso do batom A gente está com 11 Eu tô fazendo os cálculos Como se eu tivesse me arrumado Terminado de me arrumar as 10 Porque é a hora que eu sair Eu apliquei Filmei o vídeo um pouco antes Alguns minutos antes No máximo meia hora antes Então tipo 9, meia 10 horas da manhã Foi quando eu terminei o look E aí agora são 21 e 27 Então entre 10 e 11 horas De uso desse batom Sinceramente eu já tenho Minha opinião formada E eu acho que mais 4 ou 5 horas Nessa conta não vai fazer a mínima diferença Mas enfim Eu vim aqui dar o check up final Do batom da Candice Perenice Como podemos ver claramente Ele não fica perfeito As 16 horas que a marca promete De fixação Ele está na boca Mas sinceramente Ele não está perfeito na boca Eu já comi Eu já bebi Eu já ri Eu já beijei E aí a gente faz assim Esse teste de durabilidade Eu sei que sempre tem algum comentário Falando Ah Adam Você não poderia fazer esse tipo de coisa Eu só acho que a expectativa De você usar um batom Que promete durar 16 horas E você não pode comer Beber Falar Eu acho que é um pouco alta demais Então eu acredito Quando uma marca faz A promessa de uso de 16 horas É porque ela leva Esse tipo de coisa Em consideração Como eu falei No teste de transferência Ele ainda passa Ele está sequinho na minha boca Só que o problema É que ele está tipo Esfarelando Então se eu falar Se eu passar a língua Se eu passar o dedo Ele começa a sair As bolotinhas De batom Mas até aí tudo bem Porque Eu não vou reprovar esse produto Por incrível que pareça Na verdade Eu nunca reprovei Nenhum batom Assim de alta durabilidade Porque no geral Eles são bons Eles duram mais Do que um batom normal E eu acho que tem Algumas ocasiões Que até eles são pedidos Eu só acho que A promessa de 16 horas Por exemplo Da Maybelline Da Eudora Quando surgiu Todo esse rolê De batons mate Líquidos Assim que duram muito Eles vieram Vieram essa onda Assim que a gente começou A testar um monte De produto similar O problema É que eu acho Que a gente Realisticamente Não precisa de um batom Que dure 16 horas Eu vejo esse tipo De produto sendo Muito bem usado Se você é tipo Uma noiva Que você tá beijando Você tá com medo Tá chorando E você precisa Que o batom fique bonito Durante um evento Tipo de no máximo 4 horas Uma formatura Alguma coisa Algum evento especial Você usa um batom Que realmente Você sabe Que ele não vai sair Por qualquer coisa Não é tipo Não é tipo um batom Em bala Por exemplo Obviamente que fixação É muito importante No batom Mas eu acho Que 16 horas Realisticamente É meio assim Pra mim seria Um truque de marketing Mas porque na realidade Assim a gente não precisa Eu preciso Eu preciso de um batom Que fique 16 horas Na boca Mas já que eles colocaram Eu gostaria que o batom Ficasse perfeito Por 16 horas Mas a gente sabe Que isso não foi A situação Eu gostei muito Da escolha de cores Eu achei ela Meio óbvia Mas são muito bonitas Os tons Eu acho que Muito democrático Muita gente vai se ver Comprando pelo menos Um tom dessa linha Entre essa moda De batom Que dura muito Ele é uma das fórmulas Mais confortáveis No meu lábio Como eu falei Meu lábio é super ressecado Então a primeira coisa Que eu sinto É a desconfortabilidade Quando um produto de boca É muito seco Parece que eu tô Literalmente falando Com areia na minha boca Eu lembro que essa moda De batom que durava Muito tempo Começou com fórmulas Muito doloridas mesmo Eu lembro que a Eudora Começou essa moda Quando ele era Mais ou menos O batom duo Que um lado era Tipo uma fórmula De pigmento muito concentrado Em algo que a gente Colocava na boca Chegava a arder Se você tivesse então Algum machucadinho no lábio Meu Deus Era um inferno E aí você selava Com tipo um góis Aí o góis ia saindo Durante o dia E o pigmento na boca Ficava por muito mais tempo Sinceramente Eu nunca me vi Usando um produto daquele Porque a dor Era tão intensa Que eu desistia E eu assim Eu sinto que Quanto mais produtos Desses vem aparecendo No mercado Mais a fórmula Vai ficando confortável Eu sei que tipo Quando a gente fala De batom de durabilidade Nunca tipo É tudo muito hidratante Sempre a gente sabe Que vai encontrar Uma fórmula meio seca Só que Eu acho que Quanto mais vai passando O tempo Mais as fórmulas Vão ficando aprimoradas E essa fórmula até é muito confortável Não é a fórmula mais hidratante do mundo Eu ainda sinto Que eu tô Um pouco de batom Assim Mas nada que me incomodou Durante o dia Às vezes eu até esquecia Na verdade Que eu estava de batom O que é ideal pra mim Sinceramente Eu não me incomodo Em retocar meu batom Durante o dia Pra eu optar Por um produto desses No meu dia a dia Eu levo o batom na bolsa Menos de dois minutos Eu já retoquei Se eu precisar retocar Não é uma dor de cabeça Pra mim Então sinceramente No meu dia a dia Eu não vejo incorporando Um produto desse Mas Eu acho que a pedida Como eu falei Se tiver um evento Muito importante Que você quer Que o batom dure um pouco mais Mais quatro Cinco horas Estourando Tudo bem Mas saiba que Ele vai saindo É Dezesseis horas É muito tempo Pra você ficar de batom E a gente só testa aqui Por motivos de ciência Não é verdade? Eu vou tentar Removê-lo Agora Eu vou pegar o Os coisinhas da Ruby Rose Gente, esse removedor de maquiagem É muito bom A Ruby Rose tinha um lencinho De removedor de maquiagem Anteriormente Mas eles fizeram um update Na fórmula E meu Deus Daí vamos remover essa boca Pra ver se ela sai fácil Com ele Bom, é isso Ele saiu completinho Com o lenço um umedecido Milagroso da Ruby Rose Não precisei De um demaquilante em óleo Nem muito menos Um demaquilante bifásico Que é Na maior parte Das vezes O demaquilante Que a marca indica Pra ser removido Inclusive no press kit Que a Candy Experience Me enviou Tinha um demaquilante Bifásico Mas ele removeu De boas Com o lenço umedecido O que é muito prático Minha boca tá levemente Esfoliada agora Mas nada demais Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Se sim, dá o seu like E se inscreva no canal Se você é novo por aqui Me siga nas redes sociais Quero chegar a 100k no Insta Conto com a ajuda de vocês E é isso Vou deixar agora aqui na tela Dois vídeos Pra você continuar marotando Este canal que vos fala E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau E a gente se vê no próximo vídeo